E no programa Bom Dia, ministro de hoje, o ministro Wagner Bittencourt, da Secretaria de Aviação Civil, garantiu que os aeroportos brasileiros vão estar com tudo pronto para a Copa de 2014. Ele explicou qual vai ser o papel da nova secretaria. É uma comissão que coordena as ações do aeroporto, que define regras para os aeroportos, define metas para o desempenho dos aeroportos, e que vai fiscalizar o atendimento dessas metas e vai, obviamente, receber dos próprios aeroportos, no caso, os que têm autoridade aeroportuária, sugestões de como melhorar a regulação, de como melhorar investimentos, enfim. Vai ser uma ação de coordenação de gestão consertada, combinada. Isso é uma coisa que vai melhorar muito o desempenho desses aeroportos, uma vez que vai permitir que todos os entes trabalhem em conjunto em prol da melhoria. O ministro ainda afirmou que na próxima segunda-feira vai ser realizado o leilão de concessão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte.